Conexão Poder, oferecimento Mobile Escritórios, maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras, seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes, a força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom, soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, Conexão Poder recebe agora o governador Pedro Dax, candidato à reeleição para o seu segundo mandato do programa de hoje. Vamos debater, sair um pouco daquela questão política e vamos debater, sim, propostas numa conversa mais prática e mais propositiva com o senhor do que política propriamente. A gente participa desse programa comigo, meu colega jornalista Paulo Coelho. Governador, preciso tocar num ponto polêmico já com o senhor, que a Folha de São Paulo classificou recentemente o seu governo como pouco eficiente e colocou o Estado em 17º lugar, quer dizer, lá na periferia da tabela de classificação, vamos assim dizer. Como é que o senhor avalia essa classificação do Jornal Paulista? André, obrigado, muito obrigado pelo convite para que eu aqui estivesse, parabéns pelo programa, quero lhe agradecer e cumprimentar, cumprimentar o Paulo Coelho pelo trabalho e dizer o seguinte, como o Mato Grosso estava no passado? Como está agora? Pelo levantamento da Folha de São Paulo, nós avançamos bastante, lá está escrito, em educação, graças a Deus isso ocorreu, avançamos bastante em segurança, avançamos bastante no transporte, agora falta saúde, avançar mais e com mais velocidade. Não que não tenhamos avançado na saúde, avançamos sim, eu gostaria mais à frente, se você permitir, e falar um pouquinho a respeito disso. Vamos falar muito sobre isso. Se você comparar os indicadores de outros estados com a educação, com o Mato Grosso, com segurança com o Mato Grosso, com infraestrutura com o Mato Grosso, você verá que nós avançamos muito. Em razão da saúde, nós ficamos com um pouco eficiente, mas se tivéssemos melhorado um pouquinho, eu analisei todos os dados, se tivéssemos melhorado um pouquinho mais a saúde, estaríamos com a eficiente num outro patamar. Isso é meia culpa, governador? Se tivéssemos melhorado um pouco mais, se fossemos mais um pouco? Não é meia culpa, é o reconhecimento de que precisaríamos ter avançado mais rápido na saúde. Mas em razão dos processos que encontramos, da forma como a Secretaria de Saúde foi desmontada, pelas administrações passadas, nós não conseguimos isso, eu quero dizer a você com total a verdade e responsabilidade. Vamos falar um pouco sobre a educação. Me permita, André e Paulo. Quando nós assumimos, a educação do estado de Mato Grosso era a 26ª do Brasil. Imagine, 27 estados, nós éramos a 26ª pior educação do Brasil. Isto é um fato que nós podemos fugir dele. Agora, nós estamos, em 2016, terminamos em 21º, avançamos um pouco, de 26º para 21º. E agora, André e Paulo e telespectador, internauta, não sei nem mais o nome que se dá aqui e o cumprimento, sai agora no final de agosto e deve, início de setembro, a nossa previsão é que estejamos de 10º a 15º, 16º. Vamos ser realistas, digamos que estejamos em 16º, de 26º para 16º, em 3 anos e meio. Nós melhorarmos 10 posições, nós temos que convir que houve um avanço. E por que isso? Por que houve esse avanço? Porque nós rediscutimos o sistema de ciclos no estado de Mato Grosso. O primeiro ciclo, o segundo ciclo, discutimos isso com os profissionais da educação, com os assessores pedagógicos, com os professores, com os gestores. Este foi um ponto importante. Criamos o Pró-Escola. O que é isso? Um programa, e aqui eu quero lembrar o nome do Marco Marrafon, que foi secretário de Educação, o Pró-Escolas nós tratamos de vários eixos, quatro eixos. Primeiro eixo, a questão da infraestrutura das escolas. Nós temos, Paulo, 765 unidades escolares, 765. Nós fizemos pequenas reformas em 150, mas faltam 400 escolas para serem reformadas. Nós precisaríamos aí de 400 milhões de reais. Já temos um pedido no BNDES para a reforma de 400 escolas. Esse é um ponto importante. Nós entregamos 43 novas escolas. E até o final do ano serão 60 novas escolas. De 43, 60 novas escolas. Isso significa que avançamos na infraestrutura. No ensino, nós avançamos. Criamos sistemas de avaliações para os profissionais da educação, para os alunos, 400 mil alunos. O que foi importante? Tecnologia. Não entregamos só tablets. Entregamos tablets. Mas trouxemos a tecnologia para um processo de aprendizagem. E esporte na escola. Isso fez com que Mato Grosso avançasse e avançasse de verdade. É um motivo de orgulho para mim. Sem contar, André e Paulo, que nós temos hoje em Mato Grosso 40 mil profissionais da educação. 40 mil. São 70 mil servidores nativa em Mato Grosso. 30 mil já contribuíram com o Estado e estão aposentados. 30 mil. 70 mil são servidores nativa. Destes 70 mil, 40 mil são profissionais da educação. Nós assumimos alguns compromissos com os profissionais da educação. E eu saldei estes compromissos. Primeiro deles, posso citar dois aqui. A necessidade de realização de concurso para os professores. São 22 mil professores. Eram 16 mil professores contratados. 65% de todo o efetivo de professores era contratado. Nós fizemos um concurso para 5.700 vagas. Não só para professores. 5.700 vagas. Este foi um compromisso com o SITEP. E eu cumpri este acordo que eu fiz com ele. Segundo compromisso. Vocês devem saber, os profissionais da educação em Mato Grosso, os 40 mil, eles a tiveram. Na nossa administração, 49% de aumento real. Vou repetir. 49% de aumento real. Não estou falando de RGA. Estou falando de aumento real. Porque eu garanti os aumentos da lei salarial. E assim fizeram greves, né? 510. A lei 510. Imagine, Paulo. Até o final do ano serão 52% de aumento real. E aí dizem que eu errei. Mas em que é que eu errei? Em manter, em valorizar os profissionais da educação? Se isso for pecado, eu sou pecador. Porque nós estamos preparando o futuro das gerações de Mato Grosso através da educação. Me permitam mais três exemplos rapidinho aqui na educação. Nós não tínhamos, Paulo, nenhuma escola em tempo integral. Nenhuma. No Estado de Mato Grosso. Hoje nós temos 40 escolas em tempo integral. Sabe quantos mil alunos estudam nessas escolas? 10 mil alunos estudam nessas escolas. Nós tínhamos uma escola militar. Escola militar de Tiradentes. Goiás tem 60. Nós passamos 30 anos com uma escola militar. Hoje nós temos 8. Até o final do ano serão 12. Imagine. Avançamos? Avançamos. Temos escola militar em Confresa. Temos escola militar em Nova Mutu. Em Sorriso, em Lucas de Roo Verde, em Juárez, em Rondonópolis. Avançamos. Agora teremos Adão Pedro II em Alta Floresta. É uma escola militar. Avançamos. Nós tínhamos 8 escolas técnicas. 8 escolas técnicas estaduais. Agora, até o final do ano, serão 17 escolas técnicas. Portanto, a educação avançamos e avançamos de verdade. Segurança. Avançamos muito na segurança. Diminuímos os índices de criminalidade no Estado. Agora, precisamos avançar mais ainda. Um único exemplo, André. Eu só quero corroborar com você sobre essa questão da... Da educação. Do Datafolha. Dessa pesquisa que eu mencionei abrindo o programa. O Estado ficou em 17º no ranking. Um estudo feito pelo Datafolha, que é ligado ao jornal Folha de São Paulo. O estudo foi em cima de educação, saúde, infraestrutura e segurança. Mato Grosso teve a pior pontuação em finanças em comparação com a média nacional. Finanças e saúde. Só que em compensação, colocando o que ele está dizendo aqui, teve a pontuação acima da média... Acima da média nacional. Em educação e segurança pública. Não, educação para... Que é exatamente o que o senhor está dizendo. Educação, o senhor falou aí... Pesquisa do Datafolha, não sou eu que estou dizendo. É o Datafolha que eu errei, se dizem que eu errei, se eu errei. Eu vi, ao longo desses anos que o senhor está aí à frente do governo, poucas críticas quanto à questão da educação. As principais críticas recaem sobre saúde, número um, segurança. Aí vem os demais aí. É, mas aqui o segurança, o item segurança aqui no Datafolha, a pontuação foi de 0,70. Acima da média nacional. Muito acima da média nacional. Por que isso, Paulo? Aí eu quero pegar esse dado seu sobre segurança. Imagine o seguinte, quando nós assumimos o governo do Estado, Mato Grosso tinha 680 viaturas, rodando pelo Estado todo. 680 viaturas. Muito bem. Hoje, nós temos 1.120 viaturas. Isto traz mais segurança e melhora a sensação de segurança. 1.120 viaturas. Agora, aqui tem um dado que é até curioso, que eu gostaria de dividir com vocês e com o seu qualificado internal. Tem internauta que fala, né? Pode ser. Pode ser. Tese do interditor. O nome que se dê. Imagine, 680 viaturas. Hoje, 1.120 viaturas. Estas 1.120 viaturas, elas gastam, consomem metade do combustível das 680. São todas alugadas. São todas alugadas. E a esmagadora maioria... E por que está havendo esse confisco aí das viaturas por falta de pagamento? A alegação é essa. Paulo, isso não é verdade. Me permita e eu agradeço a oportunidade para que nós possamos corrigir. O Estado tem contratos com duas empresas de locação. E elas substituem as viaturas. 68 ou 69 viaturas foram substituídas. Todos os contratos estão parcelados, certinhos. Uma é a Zeta, outra é a Simões Logísticas, alguma SL, alguma coisa assim. Está tudo parcelado, tudo certinho. Agora, de 680 viaturas para 1.120, e as 1.120 consumirem metade do combustível das 680, que roubava-se na administração passada. Não os policiais, o que se roubava era a Secretaria de Administração. Tem delações a respeito disso. 680.120. Aumentamos o efetivo do sistema de segurança. Hoje, nós temos 15 mil a profissionais na segurança pública em Mato Grosso. Quando eu falo segurança pública, eu estou fazendo referência a Detran, Politec, Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Judiciária Civil. Aqui é segurança. O sistema de segurança, nós vamos trazer também os agentes penitenciários. Imagine, nos 15 mil, 3.663 nós chamamos. 27%. Imagine, Paulo e André, vocês chamarem a aumentada o efetivo em 27%. Sabe quanto isso dá por ano? 200 milhões de reais. E aí, algumas pessoas dizem assim, o Pedro errou porque chamou muitas pessoas para a segurança. Amigo, se nós não tivéssemos feito isso, Mato Grosso não estaria despontando o nosso cenário nacional. Mas aí eu vou ter que dar uma definidinha aí na sua. Por favor, por gentileza. O senhor está passando números aí administrativos. Administrativos? É, do ponto de vista do administrador. Sim. Aqui, na conta, o cidadão e agentes que noticia, a gente tem visto esse site que reporta a IMT e os demais sites, jornais e tudo, rádio. A gente noticia diariamente. Eu, por exemplo, tenho feito isso nos últimos dias, até para ter mais dados, que na Grande Cuiabá tenha havido pelo menos 3 a 4 assaltos de médio porte, ou seja, mão armada, por dia. Homicídio, 2 por dia, 2 ou 3 por dia. Eu estou falando da Grande Cuiabá. Cuiabá e Bajacana, mas precisamente. Posso... Quer dizer, isso que você está falando aí, os números são bons, a economia é boa, mas aqui tem sangue que está sendo derramado aí por questões onde a polícia civil, a polícia militar, poderiam estar trabalhando, especialmente a militar, para evitar isso. Paulo, me permita não concordar com o que você está dizendo. Permito, você é a vontade. Imagina o seguinte, o próprio Jornal Folha de São Paulo, ele revelou recentemente que Cuiabá, Cuiabá, a nossa capital que você está falando, Cuiabá foi a capital brasileira, dentro das 27, que mais diminuiu o número de homicídios. 30 por cento, muito bem, 30. Sabe quantos homicídios nós tínhamos em Mato Grosso por 100 mil habitantes? 39 homicídios por 100 mil habitantes. Rio de Janeiro tem 37 homicídios para cada 100 mil habitantes. O estado do Brasil que tem mais homicídios é Rio Grande do Norte, 68 homicídios para cada 100 mil habitantes. Mato Grosso, quando nós assumimos, eram 39 homicídios para 100 mil habitantes. Sabe quanto nós terminamos o ano em 2017? 28 homicídios para cada 100 mil habitantes. O primeiro semestre de 2018, nós derrubamos ainda em mais 15%. Mais 15%. E isso foi constatado pela imprensa nacional que Cuiabá foi a capital brasileira que mais diminuiu o número de homicídios. Nós diminuímos em 30% os homicídios. Me permita só mais uma construção. Diminuiu algo que era muito grande, né? Ah, sim! Continuiu algo que era muito grande, né? Eu estou dizendo que isso ainda não fez cócega ainda naquilo que é o... Amigo, mas aqui nós temos que reconhecer que eu sou um pecador e eu não sou Deus. Eu não vou resolver todos os problemas em três anos e meio. Por isso eu sou candidato à reeleição. Porque nós precisamos melhorar. Tem mais quatro anos para tentar melhorar esse... Melhorar ainda. Agora, se você se recorda e vocês noticiaram, Cuiabá foi uma das 50 cidades mais violentas do mundo. Lembra disso? Um site aí publicou, uma das 50. Agora, Cuiabá já não é mais uma das 50. Cuiabá é a quinta capital do Brasil menos violenta, segundo a imprensa nacional. Nós melhoramos bastante. Roubo, que você fez referência. Roubo. Este ano, nós diminuímos roubo em 25%. Eu tenho os índices todos. Nós diminuímos furto em 15%. Quem fez isso foi a fonte desses dados que o senhor tem aí? Não, esses dados são todos... O próprio governo que fez ou são... Não, fontes... Eu estou citando a Folha de São Paulo aqui. E o Anuário da Violência, né? Nós temos um Anuário da Violência, que é publicado pelo Ministério da Justiça. Um Anuário da Violência. É a língua. O senhor fala sobre o ponto que chegou a violência, né, Paulo? A gente está comemorando se a quinta cidade é... Menos violenta. Menos violenta. A primeira. Não ser a quinta cidade mais segura. É a primeira. É uma inversão de valores que a gente está... A primeira. É uma questão de país, não de Estado só. A primeira é Florianópolis, depois São Paulo, depois Campo Grande, depois mais uma, aí Cuiabá. E um dado é muito significativo, né? Falar para o cidadão subnúmeros. Porque nós podemos trabalhar com números. Agora, você diz, tem roubo? Existe sim roubo. Existe furto? Sim. Existe homicídio? Sim. Sabe por quê, Paulo? Tem 13 milhões de desempregados no Brasil. Isso é um ponto importante. E nós temos a questão da droga. Para resolver isso, sabe o que fizemos? Quando nós assumimos o GFROM, eram 88 policiais. Na fronteira, para 750 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia. 88 policiais. Hoje, são 151 policiais. Nós precisamos de 200. Tem aeronave, tem aeronave. Sim, nós temos. As viaturas são novas. Porque houve, o que eu pergunto aqui, houve, há ainda reclamações que estaria sucateado o equipamento lá do GFROM. A aeronave é muito antiga, que falha, mas vive mais no conselho. As picapes não seriam adequadas para aquele percurso ali que se faz. Paulo, desculpe. O que está a frota? Não, eu estou perguntando. Se eu disser, estou afirmando, estou perguntando para o senhor. Desculpe, mas o GFROM não tem aeronave. Nós temos o CIOPAER, o Centro Integrado de Operações Aéreas. Eu vou explicar o que é o CIOPAER. Ele é formado pela Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros. Foi criado no governo Dante de Oliveira. Do governo Dante de Oliveira até hoje não teve nenhum aumento, deu efetivo a não ser no nosso governo. Nós aumentamos a sede do CIOPAER em Cuiabá, montamos o CIOPAER em Sorriso. Para que vocês tenham uma ideia, na região de Sorriso, os crimes acairam 60%. Você sabe por quê? Porque nós deixamos o helicóptero lá em Sorriso para fazer a segurança na região. E recuperamos o avião que o Silvão Barbosa havia adquirido com dívida do roubo. que está sendo utilizado na segurança pública. O CIOPAER é que faz toda a cobertura da fronteira. Além disso, os equipamentos do GFROM são equipamentos... O CIOPAER faz todo o monitoramento da fronteira com base em Sorriso? Com base em Cuiabá e com base em Sorriso. Com base em Cuiabá e Sorriso. Porque eu falo do Codran Cáceres, imaginei que fosse alguma coisa mais ali para ficar mais próximo do... Não existe, mas vamos lá, senhores. Nós temos a aeronáutica em Mato Grosso? Não. A aeronáutica é a Nápoles, agora nós recebemos o comandante da aeronáutica, que está escolhendo uma área no Vale... É um crime, não tem uma base aérea aqui. Mas isso é a União, não é o Estado. É questão da União. Mas o que eu quero dizer para o Paulo? Você sabe quanto custa o helicóptero? 9 milhões de reais. Nós deixamos em Sorriso o helicóptero. Daqui até a fronteira, o CIOPAER dá toda a cobertura, são 250 quilômetros, até Porto Espirilhão, onde fica a base do GFROM. O que eu quero dizer com isso? Nós colocamos novos equipamentos no GFROM, novos policiais, novas caminhonetes. Em 2014, Paulo, foram apreendidos em Mato Grosso 4 toneladas de drogas. 4. Cocaína, notadamente. Maconha também, mas cocaína é o que entra mais. 4 toneladas. Em razão deste aumento do efetivo e dos equipamentos, nós lá, lá, aprendemos 11 toneladas em 2016. É bastante? De 4 para 11. Nós relatamos mais inquéritos. Nós fizemos mais investigações. Foi o governador que fez isso? É lógico que não. São 15 mil profissionais da segurança que expõem a sua vida a risco de morte em todo dia. Cabe ao governador dar condições para que isso ocorra. Eu quero reconhecer com você que precisamos melhorar mais. Por exemplo, fazer o que o senhor fez na educação, um concurso desse aí para melhorar o nosso efetivo na segurança, seria o cenário dos deuses, né? Mas, Paulo, dos 15 mil, eu chamei 3.663. 27%. Dos 15 mil? Da profissionais da segurança. Bom, imagine. 15 mil profissionais. Bombeiros. Bombeiro tem mil... Me permite o seguinte. Não, não tem vontade. 1.408 profissionais do bombeiro no estado de Mato Grosso todo. 1.408. De 2004 a 2014, 10 anos. Vocês sabem quantos profissionais do bombeiro foram admitidos? 75. Em 10 anos. Não era o Pentax. A partir de... Não cobriu nenhum que foi aposentado. Não, nenhum que foi aposentado. Na nossa administração, nós chamamos 450. Bombeiro, o que mais, governador? A segurança pública tem o bombeiro, tem o seu serviço e tem os militares. O efetivo da PM, ele está em defasagem há muitos governos atrás. Mas, concordo, amigo. Você está coberto de razão. Agora, permita. De 1.408 profissionais do bombeiro. O Pedro Taques, a nossa administração, nós chamamos 450. De 1.408, avançamos no bombeiro? Isso aí é... Concordo em jeito nenhum. Tá bom. Agora eu vou falar de outras forças, tá bom? Posso falar de outras forças? Vou falar do PEM. Eu vou falar de outras forças. Por isso, nós temos hoje bombeiros em Alta Araguaia, nós temos bombeiro em Colíder, nós temos bombeiro em Guarantã do Norte, nós temos bombeiro no Distrito Industrial. Lucas de Rio Verde, você, há uns 40, 60 dias atrás, foi, as duas crianças foram salvas dentro de uma casa, vocês noticiaram isso. Duas crianças. Em Lucas, eram 16 profissionais do bombeiro. Hoje são 30 e 6. Dois carros a mais. Nós, eles tinham um capacete, que quem comprou o capacete foi Dante de Oliveira, no último mandato dele. Dante, nós compramos 500 capacetes galérico. Já estava vencido esse capacete. 30, 20 anos. As pessoas não sabem mais capacete, tem capacete, tem capacete, tem capacete, tem prazo de validade. Outras corporações. Hoje, a Polícia Militar de Mato Grosso tem 8 mil membros profissionais competentes do Comandante-Geral até o último... Nativa, você está falando? Eu estou falando nativa. Estou falando aposentado. Nativa. 8 mil nativa. Desses 8 mil, nós chamamos 1.700. É bastante? É bastante. Isso significou 200 milhões de reais. Por exemplo, nós compramos 5 mil coletes à prova de balas. Há muito tempo. E aqui um dado interessante. Mato Grosso nunca houve colete à prova de balas para mulheres. Elas tinham seus seios, seus bustos apertados. Porque usavam colete masculino. Agora, nós compramos coletes femininos. Compramos 120 pistolas para o BOP, para o Geffron. Nós aparelhamos a polícia. Eu tenho uma dívida ainda na polícia militar. Sabe qual é? O auxílio-fardamento. Nós precisamos de novas fardas para os policiais. Mas eu não tive condições de fazer isso. Agora, uma coisa é certa. Não mudo a jornada de trabalho dos policiais. É, isso eu ia perguntar. Policiais militares, policiais civis, corpo de bombeiros e agentes penitenciários. Não mudo. Porque isso é técnica. Pessoas desconhecidas não podem dar palpite nisso. 24 por 72. Precisamos disso. Porque é a realidade que faz com que eles possam trabalhar em melhores condições. Os policiais em Mato Grosso, por exemplo, da Rotam, eles ficavam dentro de uma palha. Quatro policiais. Agora eles têm uma caminhonete. Daquela maior. Trio Blazer. Daquela maior. Está bom. Nós melhoramos. Mas precisamos melhorar. Por isso, o Mato Grosso precisa seguir em frente. Essa questão do horário aí, da carga horária. Tem candidato, inclusive, para o Paulo Mendes. O Paulo Mendes propôs isso aí. Tem que trabalhar com qualquer outra pessoa. Ele propôs isso. Mas o policial tem uma jornada diferente. Tem uma lida diferente. O policial. André, me permite, Paulo. O policial trabalhar 24 horas. São três turnos de oito. O policial pode ter o meu compromisso. Isso não é discurso. Aliás, eu assumi esse compromisso em 2014, na transição. Não, mantive o compromisso em 2015. Mantive o compromisso em 2016, 2017, 2018. Porque eu entendo que não deva mudar. E não mudaremos isso. Até porque não sois máquina, né? É um plano que está ali. Paulo, ainda dentro da segurança, que avançamos bastante, segundo, aí foi noticiado. São 65 sedes do Detran no Estado. Aí sim, Detrans. 65. Nós inauguramos 35. Novas. Nós colocamos novas. Novos prédios. Alugamos. Reformamos. 35. Agora falta mais 35. Fizemos convênios com os municípios. Os municípios dão os servidores. O Detran está no município. Aqui em Cuiabá. Shopping Goiabeiras. Não estava funcionando. Agência VIP está funcionando. Aqui em Cuiabá. Galeria Itália. Reformamos. Aqui em Cuiabá. Depois do... Antes um pouquinho da ponte do Cospó, tem o novo Detran. Lá no Distrito Industrial tem um Detran para caminhões. Lá em Varzagrande, no shopping de Varzagrande. Inauguramos no Cristo Rei. Inauguramos no Ganha Tempo do CPA. Inauguramos no Ganha Tempo da Praça Ipiranga. Tudo reformado. Isto mostra que avançamos também no Detran. Polícia Judiciária Civil. A Polícia Judiciária Civil, vocês viram o prédio novo da Central em Varzagrande? Nós que inauguramos. Na Avenida Filinto Miller. Aliás, a Filinto Miller, nós é que estamos duplicando a Filinto Miller. O Estado de Mato Grosso, 24 milhões de reais, 90% do dinheiro do Estado, 10% do município de Varzagrande. Estamos duplicando a Filinto Miller. Da João Roberto até o bairro São Mateus, 40 bairros estão sendo beneficiados. Lá em Varzagrande, nós inauguramos uma delegacia de combate a crimes contra as mulheres. Lá em Tagará... Eu queria fazer um adendo aí. Eu vou... Não, o Jaime... Não, a delegacia das mulheres. Deixa eu só falar. O Jaime Campos esteve aqui e disse que o senhor não fez nada em Varzagrande. Bom, senhores, eu quero... Eu respeito... Ele falou assim, não devo a ele nem uma cibalena. Muito bem, senhores. Não tem mais cibalena. Pois é. Mas, me permita não responder ao senador Jaime Campos, responder ao povo de Varzagrande. Em Varzagrande, quem está duplicando a Filinto Miller é o Estado. A parte que não foi duplicada é porque o município de Varzagrande não fez a desapropriação. Isso é um ponto importante. Em Varzagrande, nós temos 25 bairros, vou repetir, 25 bairros que o Estado de Mato Grosso bancou a pavimentação com o Lama Asfalto, que é 25 bairros. 6 milhões do Estado de Mato Grosso, 2 milhões do município de Varzagrande. Você quer saber sobre a Avenida da Febre? Nós que fizemos a Avenida da Febre. Saúde em Varzagrande. Quando eu assumir, me permita já... Nós que fizemos a Avenida da Febre, como assim? A reconstrução deve dar nada. E está daquele jeito que ela estava destruída por causa do velho que era. Ela continua feia, né? Agora, se feiura fosse critério, nós três não estaríamos aqui, né Paulo? Aí eu estaria, governo. Você concorda, Paulo? Você está falando que a gente é bonito, governo? Se feiura fosse critério, nós três não estaríamos aqui. Vamos voltar para Varzagrande, que é uma cidade bonita. Quero dizer assim, saúde em Varzagrande. Saúde. Imagine assim, quando eu assumi, o Estado de Mato Grosso repassava para o pronto-socorro de Varzagrande 180 mil por mês. E o pronto-socorro de Varzagrande recebe 40% dos pacientes ao interior. E o Estado só repassava 170, 180 mil por mês. Ok? Na nossa administração, nós aumentamos de 180 para 600 mil por mês. E se sabe quanto que nós estamos repassando por mês para o município de Varzagrande? Para o pronto-socorro. 1 milhão e 300. Aumentou? 160, 600, 1 milhão e 300. Muito bem. A UPA do Ipase. A UPA do Ipase. A UPA do Ipase, durante seis meses, o Estado de Mato Grosso, para a UPA funcionar, nós repassamos 700 mil por mês para a UPA do Ipase. 700 mil por mês. E aí ela começou a funcionar, foi habilitada, credenciada na União, agora nós repassamos 350 mil por mês. Perdeu a metade. 350 mil por mês. Então nós não fizemos nada por Varzagrande? Vamos falar da nova... Isso eu não conto, senador. Vamos falar da ponte. Vamos falar da ponte. Nós estamos construindo uma ponte ligando Cuiabá e Varzagrande. Lá no bairro Carrapicho, Parque Atalaia, ligando o Parque Cuiabá. Aí as pessoas do Cuxipó, Paulo e André, vão sair do Cuxipó, não precisa descer a Fernando Correia, entrar na Beira Rio e pegar a... Vai pelo Carrapicho. Vai pelo Carrapicho. Parque do Lago, Parque Cuiabá. Vai ter... Um atalhão ali. Então a ponte. Essa ponte nós vamos homenagear uma grande Mato Grossense, uma grande Varzagrandece, Sarita Baracate. Homenagem a Sarita Baracate. Foi uma defesa que o Cleber Lima fez, que o Wilson Santos também fez, que eles fizeram. E nós queremos homenagear esta família de Mato Grossense, muito forte em Varzagrande. Sarita Baracate. A ponte está em construção. Estamos construindo... Tem pronto a quando? Ela está... Nesse ano ainda. O alicerce já está subindo. Queremos que entregaremos este ano esta ponte. Agora um detalhe, e não tenho certeza disso, Paulo. Eu posso ver e repasso a data exatamente. Estamos construindo um ganha-tempo no Cristo Rei, igualzinho o da Morada do Ouro. Você já viu o da Morada do Ouro? Não só vi, como eu quero falar para o senhor aqui, que eu moro lá no CPA3, eu já fui duas vezes por questão de documento lá. Ficou assim, não só por mim, pelo que eu vi, as pessoas dando como um grande efeito... Opa, grava isso que eu vou colocar na gente, viu? Aquilo lá, não, seja à vontade, porque na verdade, e era uma promessa já meio antiga também, né, governador? Mas pelo menos saiu do papel. Minha promessa? Não, senhor Tio. Eu sou governador há três anos e meio. Aqui no Conexão Poder, o senhor no começo da gestão falou assim, ó, vem aí, não sei quantos, oito ganha-tempos, e ele veio sair agora, em 2018. Não, posso falar do ganha-tempo? O senhor falou. Não, mas eu quero registrar aqui o acontentamento das pessoas. Antes tarde do que mais tarde, o ganha-tempo do CPA veio em boa hora, porque as pessoas estão cortando todo um atalho, tinha que ir no Ciaôni, buscar não sei o quê lá, apesar de ainda cheio, mas as pessoas estão muito contentes com o ganha-tempo. Paulo, muito obrigado por esse elogio. Você é um formador de opinião importante. Eu quero só falar sobre o ganha-tempo, tá certo? Só fala daqui a pouquinho. Não, por fora. Eu preciso cortar, se não é de moto, abriga comigo lá em Lohamud. Tá bom. Então, corta de pata. Voltando com o Conexão Poder, recebendo o governador Pedro Taques, candidato à reeleição, no bloco anterior a gente falou de assuntos polêmicos e o senhor estava concluindo um raciocínio e eu cortei o senhor sem querer cortá-lo. Gostaria que o senhor continuasse. Sim, o Paulo Coelho elogiou o ganha-tempo da grande morada certa. Ah, do CPA2. CPA2. Antigo modelo. Antigo modelo ali, muito bem. Aliás, ali tem um centro comunitário em frente, um pouco pertinho, na Avenida Orquicentro, no CPA à direita ali, que eu já passei um carnaval ali, naquele centro comunitário do CPA1, na divisa com o CPA2. Mais hora aí, sem corredor. Mais hora, mais hora. Não, velho, mas... Mais hora, mais hora. Você já era o favorito da imprensa. Eu não, eu tinha. Imagina o seguinte, Mato Grosso, quando nós assumimos, ele só tinha um ganha-tempo, que era o da Praça Ipiranga, que foi inaugurado por Rogério Salles. Em 2002, por ali. Está atendendo 2 mil pessoas por dia. Por dia. CPA, grande morada da Serra, um ganha-tempo. Rondonópolis, outro ganha-tempo. Varzagrande, Ano Shopping, outro ganha-tempo. Sinop, outro ganha-tempo. Dia 10 de abril, desculpe, 10 de setembro, será inaugurado de Barra do Garças. Igualzinho no Cristo Rei, em andamento. Em Cáceres, em andamento. O mesmo modelo. São quantos? São todos? Não, vamos contar aqui. Só tinha um. Aí temos CPA, Rondonópolis, Sinop, Varzagrande, Barra do Garças, Cristo Rei e Cáceres. 7. 7, 7. Aumentou, não aumentou? Aumentou 8, só está 1 ainda. Ah, meu amigo. Não, só prometeu, rapaz. Prometeu, tem que comprar do seu. É, é impressionante, né? Nós só estamos vendo o lado vazio do copo. Nós estamos vendo o lado desfeio do copo. Prometeu, tem que cumprir. Está certo. Aliás, o G1 publicou, posso falar aqui, que eu fui um governador que cumpriu de 65% a 68% de todas as governanças. É, nós vamos entrar nessa questão. É bastante. Promessas feitas e cumpridas e não cumpridas também. É, me permita o Ganha Tempo, tá? Ainda aqui o Ganha Tempo. Sabe, é, ano passado no Brasil foram assinadas, me parece, 5 PPPs. Parcerias público-privado. 5 no Brasil todo. Uma foi aqui do Ganha Tempo. Sabe como funciona isso, Paulo? Não. No contrato, 70% é fixo, que nós pagamos para o consórcio. 70%. 30% é o cidadão que avalia. Você votou lá, ótimo, bom, tem uma votação. Aí varia o pagamento dele de acordo com a excelência do atendimento. A média é que o cidadão só pode ficar dentro do Ganha Tempo até 18 minutos. Porque ele tem que ser atendido, embora, por cuidar da sua vida. Ar-condicionado, internet de graça. Qual é o futuro? Parcerias. Nós queremos um novo Ganha Tempo lá em Lucas de O Verde, outro em Sinop, outro Ganha Tempo em Confresa. É o futuro, são as propostas que nós temos. Para isso eu preciso de mais 4 anos. Para isso eu preciso de mais 4 anos. Precisamos melhorar a segurança ainda em Mato Grosso? Precisamos. Um dado da segurança vai te deixar impressionado, Paulo. E é a verdade. No mesmo final de semana, no mesmo, a região metropolitana do Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, teve 40 homicídios. No final de semana. Foi um pico que deu, assim, fora da... Um ponto fora da Tama, uma cidade praticamente do tamanho de Cuiabá. A região metropolitana, por isso que eu estou comparando. Cuiabá, nenhum homicídio. Nós já passamos 8 dias em Cuiabá, graças a Deus, sem nenhum homicídio. Não estou dizendo que não existe homicídio. Mas vamos avançar. Avançamos bastante na segurança, avançamos bastante na educação, avançamos em infraestrutura. Quando eu assumi o governo do estado, Mato Grosso era o 27º estado pior colocado em rodovias estaduais. Essa fonte não é minha. É da Confederação Nacional dos Transportes, que é uma fonte importante. Esse 27º. Paulo, hoje nós estamos entre os 5 melhores do Brasil de rodovias estaduais e a Folha de São Paulo constatou isso. Ok? Nós avançamos na infraestrutura. Avançamos na saúde? Avançamos. Mas precisamos avançar mais rápido na saúde. Eu quero reconhecer aqui. E nós poderíamos falar, por exemplo, Paulo e André, lá em Rondonópolis. Rondonópolis. Um abraço para os amigos de Rondonópolis. Em Rondonópolis, nós tínhamos 31 UTIs. Quando eu assumi o governo. Hoje são 71 UTIs. De 31, passamos para 71 UTIs. Avançamos? Sim, mas precisamos avançar mais. A Santa Casa de Rondonópolis recebeu em 2014 R$ 28 milhões. Em 2017 R$ 48 milhões. Avançamos? Avançamos. O Hospital Regional de Rondonópolis está passando por uma reforma, lá na emergência, na urgência, no atendimento, no pronto atendimento. Uma reforma. Está sendo uma reforma que vai ser inaugurada agora, talvez, no meio de setembro, mais tardar em outubro. Hospital Regional de Sinop. Eram 50... O senhor partiu para Sinop. Eu queria voltar lá em Rondonópolis. Ok. A saúde, de um modo geral, era... Não, mas eu queria... O senhor concorda que é o calo, o grande calo do governo, a saúde... É o grande calo do Brasil, né? Não, mas se eu voltar em Rondonópolis, então eu perco de... O homem, por favor. Mas a falar... O senhor vai esquecer. É que ele gosta de Rondonópolis, porque ele é de Rondonópolis. Não, o senhor vai construir lá um ganho a tempo, inclusive. Vai inaugurar agora, Paulo. Pois é. Em setembro. Vou lá. A questão do Rondonópolis, governador, eu te juro por Deus que não é querer trazer uma situação negativa para o momento eleitoral. Mas o senhor entenda, o senhor colocou aí, 76 milhões, o senhor falou 28, mas 48... Não, não, desculpe. Em 2014 foram 28. Em 2017, 48. Nós aumentamos. Todo investimento que tenha havido do governo do estado da Rondonópolis, a questão da OCI pediátrica, no passado, na mão distante, lá, na Santa Casa, parou. Alegando falta de pagamento, falta de repasse. Morreu uma criancinha lá. Tem 10 dias isso lá, que como vê todo mundo, a gente que noticia isso, a gente fica cada vez mais, assim, nos dias de hoje, acontecer por, aspas, alegação de que o governo não repassou, ou a prefeitura, ou o que a gente seja, morrer gente por falta da ausência do poder público. Outro dia morreu uma lá no Instituto Nacional de Pichão de Azevedo. Gente do céu, o dinheiro, eu queria saber disso. Estou falando de uma filantrópica. Cadê o dinheiro das emendas impositivas? E aproveitar isso aí, o colega do senhor, de nome de Gustavo Moisés Silveira, que é procurador do Ministério Público, ele mandou um ofício para o senhor, não foi para o governo do estado, foi para o governador. Seu governador, me informe, cadê o dinheiro da saúde, especialmente para pagar os filantrópicos, dentre eles, Santa Casa... Eu pego esse caso, Paulo, a Santa Casa está em greve, os servidores que não recebem salários há três meses. Ah, Santa Casa... Deixaram 160 leis. Eu vou poder responder. É, vai poder responder. 7 mil pessoas sem atendimento. Eu vou poder comentar sobre isso. Mas eu queria que o senhor abrisse a sua resposta com a questão de Rondonópolis. O que? Corria uma criancinha lá, governador. O senhor tem coração, o senhor não quer que ninguém morra, a gente sabe disso, a gente sabe do tamanho do seu coração, mas a gente sabe também da necessidade, da importância desse dinheiro aí, ó, das emendas impositivas. Paulo, o que mata as pessoas é o descaso. Só Deus pode confortar o coração desta mãe, desta família que perdeu essa criança. Não será o governador do estado. Mas também o que mata as pessoas é o desconhecimento e a desinformação. Esse é o que mata as pessoas. Você é um jornalista competente, sério e eu respeito... Eu sou bem informado quanto a essa questão de Rondonópolis, eu sou bem informado. Porque não é a primeira vez que o senhor fala assim, que o senhor coloca essa questão aí da desinformação, eu fui atrás, essa informação do recurso que veio, da emenda lá... Eu vou poder responder. Vai poder, mas aí o senhor começou a falar de desinformação, existe informação... Eu quero responder, eu só tenho uma hora de progresso, posso responder, posso responder. Você é um jornalista competente, bem informado, só que está faltando algumas informações a você, ok? Não sei se você sabe, nada justifica a morte desta criança. Não estou aqui justificando isso. Mas você viu a nota da Santa Casa dizendo que o governo não estava devendo? Você tem essa nota? Você tem essa nota? Sim, eu tenho essa nota. Pode mandar a nota para o Paulo Coelho agora? Essa nota. Tá, e eu gostaria que você lê essa nota. Dizendo que não dá, dizendo que o governo não deve de repasse para... Não, eu posso terminar? Não, é isso, não, que é só concluir. Não, eu vou... Então, eu preciso responder, né? Dá vontade. Então, a nota vai chegar... A nota vai chegar no seu celular agora, tá certo? Daí a nota já no seu celular. Então, vamos falar dos filantrópicos, tá bom? Aí eu vou chegar na Santa Casa. Não, é o filantrópico que é o alto da questão aqui. Filantrópico. O que é que está faltando? O dinheiro não foi. A pergunta é, por que o governo não repassou o dinheiro da filantropia, o dinheiro das emendas parlamentares... Aí eu vou emendar uma outra pergunta. O governo é obrigado por ler a repassar dinheiro? Se foi feito um acordo, é, foi feito um acordo, lavrado em ata. Pode, por favor, eu quero saber se ele é obrigado. Eu estou quieto aqui porque eu preciso responder. Pode responder. Você respondeu. Vamos lá. Amigos, o que mata as pessoas também é o desconhecimento, a desinformação. Quero falar para você, cidadão que está me ouvindo. Em Mato Grosso, nós temos cinco hospitais filantrópicos que são ligados à Federação Nacional. Existe uma crise no Brasil todo das Santas Casas. Eu fazia parte da bancada da Frente Parlamentar das Santas Casas lá no Senado da República. Em Mato Grosso, são cinco. Sim. Primeiro, Santa Casa de Cuiabá, 200 anos. Dois, Hospital Geral, 75 anos. Três, Santa Helena, 50 anos de existência. Quatro, Santa Casa de Rondonópolis. Cinco, Hospital do Câncer. Estes são os filantrópicos ligados à Federação que nós estamos tratando. Esses cinco. Muito bem. Quais são as relações do Estado com estes filantrópicos? Primeira relação. No governo Marge, foi conseguir um dinheiro na União e o Estado ajudou. O Estado de Mato Grosso, ele instalou as UTIs em todas as filantrópicas. Lá atrás, no governo Marge. E hoje, como sempre, o Estado paga dois terços da diária de cada UTI. E a União paga um terço. Uma UTI varia de R$ 1.300 a R$ 1.500 por dia. O Estado paga dois terços. A União paga um terço. Esta é a primeira relação do Estado com os filantrópicos. Segunda relação do Estado com os filantrópicos. Segundo, a União repassa para o Mato Grosso, todo mês, R$ 57 milhões. Isto aqui é o chamado Teto Mac. Como o Mato Grosso? Não como o Mato Grosso. Não cadastrava porque os últimos no sistema, porque nós não éramos ligados ao SISREG, hoje somos porque o nosso governo distribuiu mais de 1.400 computadores para os municípios. Os últimos que foram distribuídos foram no governo Dante de Oliveira. Aí nós vamos aumentar o Teto Mac, que é média e alta complexidade. Hoje recebemos R$ 57 milhões por mês. Estes R$ 57 milhões vão para onde? Paulo e André e quem está me assistindo. R$ 23, mais ou menos, vem do Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Cuiabá. Cuiabá que paga os filantrópicos. O Estado não paga os filantrópicos. Nós não temos nada a ver com os filantrópicos no sentido de repasse de dinheiro da União. Lá em Rondonópolis é a mesma coisa. Terceira relação do Estado dos filantrópicos. Este governador chamou os diretores dos filantrópicos. Porque eu vi que eles estavam em crise. Nós precisamos dos filantrópicos. São pessoas sérias, pessoas decentes, que comandam os filantrópicos. Só que os filantrópicos no Brasil, não é em Mato Grosso, estão em crise. O que eu fiz? Nós chamamos uma empresa chamada Planisa para fazer o levantamento do custeio dos filantrópicos. Ok? E eu fiz um acordo com eles. Nós vamos repassar para vocês R$ 2,5 milhões todo mês para ajudá-los. Foi uma liberalidade. Assinamos um acordo com eles. E repassamos ao todo R$ 22,5 milhões para os filantrópicos. Vocês sabiam disso? Que eu fiz isso? Não sabiam. Então, nós precisamos informar. Vou terminar, chegar na emenda. Só que você respondeu a pergunta que eu fiz ainda. Você está explicando algo que o senhor fez. A pergunta dos R$ 33 milhões, R$ 33 milhões da emenda parlamentar federal, acordo lavado em ata com o senhor Marcos Russe, que é a secretária da Casa Civil representando o governo. Vou poder responder, né, Paulo? Porque o senhor correspondeu até agora, o senhor falou toda uma situação aí. Essa questão, o que o senhor respondeu? Muito bem. O deputado Marcos Russe foi numa reunião em Brasília. Eu quero agradecer a bancada federal do Estado de Mato Grosso. Muito obrigado, os senadores, os deputados. Nesta reunião, a bancada definiu que passaria para o Mato Grosso R$ 126 milhões. R$ 126 milhões. Mas aí cortaram uma parte, mandaram para a agricultura familiar e repassaram para o Mato Grosso R$ 100 milhões. Esses R$ 100 milhões entraram nas contas do Estado em março de 2018. Eu vou corrigir o senhor porque não foi em março. Eu estou com um documento, inclusive, a propósito de estar, não estar bem informado, em fevereiro, dia 15 de fevereiro de 2018, esse recurso entrou na caixa do Estado às 17 horas, em ponto, vindo do Ministério da Saúde. E aí, tem a questão desses R$ 33 milhões que eu volto a falar nele? Eu vou responder. Então tá bom. Eu preciso contar, historiar. Imagina onde foi isso. Você não parece que o Luísson Santos para explicar. Não. Você está me elogiando ou está me ofendendo? Eu estou elogiando, porque o Luísson Santos, que eu saiba, é seu amigo. Não, é meu amigo. É seu secretário. Que é seu líder, inclusive, lá na sua mulher. Agora, eu vou preciso responder, senão não tem condições. Pensei a vontade. Aí será... Deixa eu falar. Muito bem. Eu preciso, o Paulo, às 17 horas, esse dinheiro entrou no Estado. Deixa eu te explicar. Houve um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Federal do Brasil, não foi em Mato Grosso, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Eles, nesse termo de ajustamento de conduta, definiram quem o dinheiro das emendas poderiam pagar. Ponto. Isso é um detalhe importante. Quem? Os filantrópicos, eles precisam receber dinheiro. E o Estado pegou esses R$ 100 milhões e pagamos todos os hospitais do Estado de Mato Grosso, os regionais, o custeio dos regionais. Isso está tudo definido. O procurador, que é obrigação dele, eu agradeço a fiscalização, tem que fiscalizar mesmo, já foi respondido aonde o dinheiro foi investido. Os filantrópicos, notadamente a Santa Casa de Cuiabá, eles, os filantrópicos, entendem que o Estado, este acordo que o Estado fez, seria perene, por resto da vida. E o acordo que nós fizemos tinha prazo, porque nós não tínhamos dinheiro para repassar para os filantrópicos. O que que eu fiz? Apresentei uma proposta de lei e criamos o Fundo Emergencial de Estabilização Fiscal. Este Fundo Emergencial de Estabilização Fiscal, R$ 15 milhões por mês para a saúde, sendo 25% deles para os filantrópicos. É outra fonte. Não, é outra fonte. Esses R$ 33 milhões que os filantrópicos dizem que nós estamos devendo, em nome da verdade, o deputado Botelho promoveu uma grande reunião no Palácio Paiaguas, e nós afirmamos os filantrópicos, mais ou menos em setembro de 2017. Senhores dos filantrópicos, nós vamos repassar mais três meses para vocês, uma liberalidade do Estado. Estes R$ 33 milhões, o Estado de Mato Grosso não deve aos filantrópicos. O Estado de Mato Grosso tem ajudado os filantrópicos, o que nenhum governo do Estado de Mato Grosso fez. Imaginem o seguinte, se são R$ 100 milhões de emendas, R$ 82 milhões das emendas não são para equipar o pronto-socorro e acabar? Seriam, né? Porque até agora não houve o processo de transferência, porque depende da administração da Prefeitura. Vamos lá. Mas aí... Vamos lá. De R$ 82 milhões, André, por gentileza, para R$ 100 milhões está faltando quanto? Vai faltar R$ 18. R$ 18. E onde caberiam os R$ 33 aqui? Mas se... Vamos lá. Considerando que são R$ 100 milhões. Que a informação que eu tenho aqui, que inclusive foi o depósito, feito, repetindo, 15 de fevereiro de 2018 às 17 horas, é de R$ 111 bilhões. Paulo, com todo respeito a você... Não, mas tudo bem, eu não estou... Com todo respeito a você. A emenda dos parlamentares, R$ 100 milhões. Redondo, quem disse isso foi o Fábio Garcia, que criticou politicamente a forma com que o Emmanuel Pinheiro está fazendo, equipando o hospital e pronto-socorro que nós estamos construindo. Imagine o seguinte, eu quero fazer de novo essa conta. R$ 82 milhões para os equipamentos de Cuiabá. Nós já assinamos, no hospital que nós estamos construindo, nós já assinamos um convênio com o município de Cuiabá. Quando que você disse que chegou em fevereiro? De fevereiro? 15 de fevereiro. Você sabe quanto que eu procurei o prefeito Emmanuel Pinheiro para que nós firmássemos esse convênio? E o Emmanuel Pinheiro, quero elogiar, fez um trabalho decente lá, no que tange a equipar os hospitais. O hospital. Em janeiro, antes do dinheiro chegar, o estado de Mato Grosso procurou o município. Eu quero equipar o pronto-socorro. Aliás, o pronto-socorro é um compromisso meu de campanha, que eu comecei no quinto mês. O senhor partiu para o pronto-socorro. Não, eu quero falar. Mas eu queria só que você me respondesse. São R$ 100 milhões, e o que eu tenho que responder. R$ 100 milhões, R$ 82 milhões para equipar o pronto-socorro. Onde que cabe R$ 33 até R$ 100? Tá, você está partindo o número que o senhor tem, não é? Não, eu tenho o número que foi depositado. Não, eu tenho o número que foi depositado. Então, está vendo a divergência de números aqui. Então, deixemos então os números. Não, não deixemos. Então, vamos chegar. É importante. Onde está o dinheiro, Eduardo? Os R$ 100 milhões foram utilizados na saúde pública do Estado, e nós já respondemos. Mas para os filantrópicos não foram governados. Amigos, eu não é passei. R$ 22 milhões para os filantrópicos? Só perguntar para o senhor. Não, os filantrópicos estão dizendo que não passou. O que eu quero perguntar para o senhor? Qual filantrópico? O Presa está dizendo? Não, o Filantrópico. O Santo Teleno. Não, você já entrevistou o Marcelo Sandrini? O Sandrini. Sim, o Marcelo Sandrini me manda mensagem todo dia elogiando o repasso dos valores. Quem é o presidente da associação? É o Marcelo Sandrini. Eu penso que você, por exemplo, você sabe que ontem houve uma reunião às 11 horas da manhã com os filantrópicos lá na Casa Civil porque nós queremos ajudar novamente a Santa Casa. Porque eles estão esperando outra emenda de bancada. Santa Casa. De 12 milhões de reais? Não é, André. A pior situação não é de Santa Casa somente, não. A pior situação, por exemplo, hospital geral, universitário, se o senhor não tem conhecimento, governador, segunda-feira, também conhecido como 27 deste mês de agosto, pretende paralisar seus atendimentos por conta dessa falta de repasse da prefeitura e do governo. Qual é a importância dos filantrópicos? Muito grande. Eles são muito importantes. Você sabe por que eles são muito importantes? Porque Cuiabá não tem hospital público. Há 30 anos não se constrói um hospital público. E quem está construindo um hospital público? O que ele está construindo? O governo, o Estado, o Estado e o município. Já não. 50 milhões do governo do Estado. Eu estou elogiando os filantrópicos, dizendo que eles são importantes. Mas nós não temos condições de fazer dívidas que não são nossas. Por isso nós chamamos os filantrópicos e repassamos a eles 22 milhões de reais. E agora mais 3 milhões de reais por mês para todos os filantrópicos. Em razão do Fundo Emergencial de Estabilização Fiscal. Nós estamos procurando mecanismos para resolver isso. A Santa Casa, ela precisa de 7 milhões de reais. Nós vamos repassar a Santa Casa. Agora, eu não tenho culpa de péssima administração dentro de determinados hospitais. Os recursos do Estado são limitados. Sabe quantas pessoas por dia são atendidas no SUS e em Mato Grosso? 17 mil pessoas. 17 mil pessoas. Você sabe quantas pessoas recebem remédio do Estado por mês? 7 mil pessoas. São 22 mil pessoas cadastradas. Sabe quantas pessoas em Mato Grosso deixaram o convênio médico? Unimed, América do Sul, Bradesco, entraram na saúde pública nos últimos 3 anos? 63 mil pessoas. O Estado não vai dar conta de tudo. Precisamos de um hospital público de qualidade. Agora, nós estamos construindo um hospital público de qualidade. Eu disse a você que a saúde em Mato Grosso avançou. E avançou de verdade. Veja o Hospital Metropolitano em Varzagrande, que é do Estado. Nós estamos fazendo de 20 a 30 cirurgias bariátricas por mês. E lá estamos fazendo um papafilas de cirurgia, que é diminuir a fila do SUS, da cirurgias ortopédicas. Veja o São Benedito. O São Benedito, em 2015 e 2016 inteiro, recebeu quantos por mês do Estado de Mato Grosso? 2 milhões. E do município de Cuiabá? Zero. Quem bancou o São Benedito em 2015 e 2016 foi o governo do Estado, porque o município nem orçamento tinha para isso. Portanto, o governo do Estado está fazendo a sua parte. Agora, eu preciso dizer que precisamos, sim, avançar mais rápido. A construção desse hospital e pronto-socorro, que foi um compromisso meu, que eu estou cumprindo, vai resolver o problema da saúde em Mato Grosso? Não vai. Ele vai atender 45% de atendimento do interior, dos pacientes do interior. Vocês sabem há quantos anos nós temos um hospital regional que foi construído em Mato Grosso? E agora nós estamos construindo esse há mais de 20 anos. O déficit é muito grande. Se o déficit é muito grande, é a mesma coisa do bombeiro que eu fiz referência. É a mesma coisa da educação. Nós temos 400 escolas para serem reformadas. Eu fui eleito para ser governador de Mato Grosso, não para ser Deus, para resolver todos os problemas. É mentira quem afirmar que vai resolver todos os problemas em 3 anos e meio, 4 anos. Não dá para resolver, porque o déficit é muito grande. Um outro exemplo da saúde me permita. Centro de Reabilitação Integrado, dão aqui no Correio. Quem fundou o Cridac? O grande governador Garcia Neto. Em 77, 78. De 77 a 78, ele não passou por nenhuma reforma. 1.500 metros, ali em frente do Trinha. Nós estamos entregando, já entregamos o prédio. Ontem visitamos com médicos ortopedistas o novo Cridac. Com 12 milhões de reais de recursos recuperados da corrupção, junto com o Ministério Público. Foi formada uma associação, o dinheiro, 12 milhões, o prédio está pronto. 4 mil metros vai atender 4 mil pessoas do interior. Adalto Botelho. Onde que é a sede do Cridac? Em frente do Trinha. Não, a nova sede vai ser lá mesmo. No Hospital Central. É isso que eu queria pegar como gancho aqui. Por favor. Se o senhor me permite, né? Você pega esse gancho daqui a pouco depois. Não, não. Eu preciso fazer mais um pote. Você não vai atrapalhar a gente. Não atrapalha a gente. Muito bem, estamos de volta com Conexão Poder, recebendo o governador Pedro Taques. E o Paulo Coelho está falando do Cridac. É, né Paulo? Eu falava do Cridac antes. No bloco anterior, não é, André? Antes de ser tão... Gentil. Abruptamente. Gentil. Cavalo. E Coice, né? Interrompido por você. Ou o Cridac ali, naquele que seria o Hospital Central, aquela lenda ali que ninguém consegue tirar do papel, o governo Júlio Campos. Quantos governos já tem? Um monte. Desde o Júlio Campos, você tem o Júlio Campos? Lá em 2015, um ano, um pouco depois, ele diz o seguinte, vamos transformar aquilo ali numa cidade da saúde. A cidade da saúde, com apenas o Cridac, apenas que eu falo, eu fosse expressão, porque o Cridac tem uma importância fenomenal. Mas e o resto? E a criança? E a ter um setor para criança ali? A cidade da saúde que foi promessa do senhor governador Pedro Taques, o senhor Gonçalves. Então, se o senhor puder, eu ficaria feliz de ter essa resposta. Imagina o seguinte, amigos, vocês que estão me ouvindo. O hospital, o hospital central, ele está parado desde 84. Já passou o governador Júlio Campos, aí o governador Bezerra, aí o governador Jaime, aí o Dante, aí o Dante, aí o Rogério Salles, aí o Maggi, aí o Maggi, aí o Silval, aí o Silval. Todo esse templo ele está parado. Vocês estão vendo como o cidadão só vê a parte vazia do copo? Agora, nós fizemos um centro de reabilitação com duas piscinas aquecidas, 4 mil metros, vai atender 4 mil pessoas. Já entregamos o prédio, os equipamentos já estão dentro das salas, ontem nós visitamos. A segunda fase, ele vai ter lá o CEOP, que é o Centro de Odontologia Especial, e o CERMAC. Na segunda fase, já está o projeto, já está caminhando. Em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, nós temos 7 unidades de saúde do Estado. Adalto Botelho, ele tem 70 anos. 70, ele nunca passou por nenhuma reforma. Aí a culpa é do Pedro Tares. 70 anos, desculpe, 50 anos. Nunca passou por nenhuma reforma. Nós já iniciamos uma reforma no Adalto Botelho. Ah, o Hospital Modelo, ele foi comprado no governo Marche e fecharam. Nós reformamos ali no Adalto Novo. O modelo funciona, a regulação e o SAMU. Aliás, o último governador que comprou ambulâncias para o SAMU foi o governador Dante. Nós entregamos 10 em Cuiabá. Novas. 10 em Cuiabá. Aí, recentemente, saiu que não tinha maca no SAMU. Vocês viram isso? Saiu. Ah, saiu. É uma deslavada mentira. Porque o lugar onde o paciente estava, precisando ser socorrido, a ambulância não chegou. Do SAMU, trouxeram ele até a ambulância de cadeira, porque a ambulância não chegava lá. Não passava. Não passava. Aí é culpa do governo. Mas não tinha como fazer nada. Não, mas então, eu quero falar da Cidade da Saúde. Vamos lá. Me permita, 7 unidades. A Cidade da Saúde é uma promessa de campanha. 7 unidades. Amigo, 7 unidades. Este aqui está sendo reformado. Modelo já está o SAMU e o sistema de regulação reformado. Hemocentro reformamos, com acordo com o Ministério Público. Hemocentro. Cermac e Ceop vai passar para lá. Nós estamos com projetos, está em andamento isso. Mas para isso eu preciso de mais de 4 anos. Nós precisamos hoje. Eu quero confessar a vocês. Não resolvemos todos os problemas de Mato Grosso em 3 anos e meio. Perguntando ao senhor que está me assistindo. O senhor realizou todos os seus sonhos em 3 anos e meio? Eu quero pedir uma reflexão ao senhor. Os estados da federação, todos, eles perderam em 3 anos e meio, 278 bilhões de reais em arrecadação. Mato Grosso não perdeu tudo isso. Mas nós perdemos muita arrecadação. A União diminuiu o repasse para Mato Grosso e muito diminuiu o repasse para Mato Grosso. Portanto, nós não fizemos tudo que gostaríamos. E por isso eu quero pedir a sua reflexão. Nós avançamos. O Hospital São Tomé foi comprado. Você não respondeu o Hospital Central ainda. Eu vou responder, meu irmão. Você está achando para outro hospital já. Não, porque esse não perde de vista, governador. Eu não perco, eu vou voltar, né? Sabe por quê? Eu acabei de falar assim, para isso, para aquilo que você estava falando, não precisa mais de 4 anos. O senhor prometeu na campanha, André Michels, que o senhor criaria a Cidade da Saúde. O senhor está com, faltou 3 meses, o senhor nem pode inaugurar mais nada também, né? O senhor presencialmente não pode, mas o governo pode. Certo. Para terminar o governo, a Cidade da Saúde vai ou não vai sair do papel nesse governo do senhor ou o senhor vai cuidar de mais de 4 anos? Me permita, amigo. Objetivamente, eu quero dizer ao senhor que está me assistindo que eu não consegui cumprir todos os meus sonhos como o senhor não conseguiu o seu, em razão desses motivos que eu aqui citei. Agora, um fato é importante. O déficit do Estado de Mato Grosso é gigantesco. Como que uma obra está parada há 30 anos, passaram todos os governadores, não fizeram nada? Por que compraram o hospital em Mato Grosso e fecharam o hospital em Mato Grosso? A Cidade da Saúde, meu amigo, 12 milhões já foram gastos no novo CRIDAC. Algumas pessoas entendem que isso é pouco. Eu entendo que isso é muito importante. Porque nós teremos duas piscinas aquecidas, nós teremos oficinas. E agora vai o CEOP e vai o CERMAC para a Cidade da Saúde. Agora eu quero voltar no Hospital São Tomé. O Hospital São Tomé foi comprado e fecharam o hospital. Aliás, como fecharam, compraram o Hospital de Hiratinga e fecharam o Hospital de Hiratinga. Vocês sabiam que o novo, que o Hospital São Tomé, nós temos um acordo com as três potências da maçonaria, já assinado o acordo, lá se inicia o Hospital Ortopédico Infantil em Mato Grosso? É um avanço. Nós fizemos, mas não fizemos tudo. Eu quero pedir a sua compreensão. Mato Grosso não pode voltar para trás. Mato Grosso tem que ir para frente. Por isso eu quero pedir o seu apoio e a sua reflexão. Nenhum governador do Brasil fez tudo. Se você conseguir analisar todos os nossos compromissos e o que fizemos, chegamos a quase 70%, 65% a 68% de todos os compromissos assumidos. Por isso eu preciso do novo mandato para que nós possamos avançar de verdade. É, governador, vamos falar da promessa de campanha. O senhor fez 21 promessas colocadas no papel quando o senhor era candidato no primeiro mandato. Acho que é isso, viu? O senhor cumpriu, parece que, 11, segundo o levantamento do senhor se deu. Onde ou 13? 13 esse número não é bom, 14. A maior promessa é... O VLT. Vamos falar do VLT. O senhor deu o meu pensamento. É esse trambolho que está aí no meio da cidade de Cuiabá e Vaz da Grande. O senhor classificou como o maior escândalo da história de Mato Grosso lá atrás. E depois se comprovou, né? Depois se comprovou. E aí vem a minha pergunta, por que concluir uma obra escandalosa? Muito bem. Está no seu plano de governo, Carlos José Jorginho. Posso responder essa pergunta? Deve. Ok. Na campanha eleitoral, nós fizemos um programa eleitoral. Eu disse o seguinte, terminaremos a obra do VLT, mas não jogaremos o lixo para baixo do trigo. O senhor se recorda disso? Eu me recordo. Eu me recordo. Eu tenho os programas gravados, aliás, e eu os assisto. Não jogaremos o lixo para baixo do trigo. Ninguém no estado de Mato Grosso foi mais contra o VLT do que eu. Eu fui acusado pela imprensa de participar da máfia do combustível porque eu era contra o VLT. Apanhei igual o Maqui Morto. Porque parece que as pessoas estavam embebecidas com a obra do VLT. E foram iludidos lá. Iludidos. Muito bem. Eu, como senador, montei um grupo de trabalho formado pela Unic, me parece, a Unemate, a Universidade Federal. Fiscalizamos a obra do VLT. Apanhava. Aí, decidiram o VLT. Assumir o governo do estado. Um dos primeiros atos que eu fiz, o estado de Mato Grosso, eu autorizei, ajuizou uma ação junto com o Ministério Público Estadual, junto com o Ministério Público Federal. Sabe para quê? Para que o juiz determinasse a realização de uma consultoria e foi determinada a KPMG para saber algumas coisas. Um, quanto foi gasto? Dois, modelo de operação. Três, valor da tarifa do VLT. Ninguém sabia. Você sabia que não tinha projeto básico no VLT? Eu sabia. Sabia? Muito bem. O senhor que está me assistindo... Eu falei isso nesse programa um bilhão de vezes. O senhor que está me assistindo, o senhor vai construir uma casa. Aí, antes de começar a construir a casa, o senhor vai na loja, compra o ar pracionado, a geladeira. Isso que fizeram. Antes da construção da obra, compraram 700 milhões de reais em vagões. Ponto. Está apodrecendo a loja. Vou continuar a falar. Em 2015, nós fizemos a consultoria. A consultoria chegou à conclusão que o Estado gastou 1 bilhão e 66 milhões de reais no VLT, sendo quase 750 milhões com os vagões, que aliás, compraram 10 vagões a mais. Cada vagão custa 15 milhões de reais e ficou por isso mesmo. Continuando. Na verdade, não gastou tudo isso. Gastou uma parte disso e outra parte para roubar. Aí, eu vou chegar no roubo. É verdade. Eu vou chegar no roubo. Aliás, eu antevi isso. Em 2016, iniciamos as tratativas com o consórcio. O consórcio do VLT. Reuniões, acordos com o Ministério Público, mostra que o Ministério Público não concorda, o Federal não concorda. Caminhamos em 2016, fechamos um acordo com o consórcio para que eles reiniciassem a obra dia 1º de maio de 2017. Para que agora, em julho de 2018, nós já tivéssemos, desculpe, os vagões chegando na Igreja do Rosário até São Benedito. Muito bem. Tudo pronto. O Ministério Público recebeu o acordo para que pudesse concordar. E tudo isso foi feito mostrando ao Ministério Público que nós não temos medo do Ministério Público e precisamos do Ministério Público. Em março de 2017, veio ao mundo jurídico a delação, o Silval confessou, que recebeu dinheiro do consórcio, desse consórcio que nós estávamos negociando, operação de escarrilho, fizeram uma operação nas empresas, nas residências dos proprietários. A partir daí, nós rompemos o contrato e as negociações com o consórcio. Nós não podemos mais negociar com o consórcio. Compemos, iniciamos a realização do edital para um chamamento. Este chamamento será feito para que nós possamos dar início ao óbito do VLT. Agora, o cidadão que vai dar início, digamos que alguém ocorra a este chamamento, uma empresa, ok? Primeiro, existe projeto executivo do VLT? Não existe. Não. Vai ter que se fazer o projeto executivo do VLT. Falar que vai terminar o VLT em um ano, isso é oportunismo. Isso é mentira. Até para ser candidato, precisa ter responsabilidade. Ponto. Qual é a grande dificuldade aqui? E a culpa é do Pedro Tati. A culpa é de quem roubou o dinheiro do VLT. Não sei se vocês sabem, devem saber, até a antena da Assembleia Legislativa está envolvida no trilho do VLT. Até a antena. Muito bem. Melhor forma para resolver o VLT? Através de um chamamento, um processo de manifestação de interesse, o que recebe o nome de PMI e isso está sendo feito. Ponto. O VLT precisa terminar. Nós não podemos avender os vagões. Isso está sendo feito. O que o senhor falou aí, compreende que período, que data, para que o que esteja assistindo aqui possa ter essa ideia. Amigos, nós estamos ultimando o edital. Agora, ainda no mês de setembro, isso será lançado. Mas a grande dificuldade aqui, Paulo, a grande dificuldade, André, é a mesma situação da Arena Pantanal. Também não está pronto. É a mesma situação. A Arena Pantanal tem defeitos. Tem muitos. O elevador, por exemplo. O elevador não cabe uma maca. Não cabe. Isso tem um significado na vigilância sanitária, no alvará dos bombeiros. Nós podemos ficar um prego na Arena Pantanal? Não podemos. Porque nós temos uma ação contra a empresa que está na Lava Jato. Imagine, me permita só mudar um pouquinho do VLT para outra obra da Copa. Me permita citar o caso do Trevo do Santa Rosa, aqui pertinho. Você sabe quantos anos que nós ficamos para retirar a empresa Camargo Campos, que caiu de paraquedas em Mato Grosso? Para retirar da obra, três anos. A obra demorou seis meses. É a mesma empresa que lá em Rondolândia recebeu nove milhões de reais e não fez a obra. Está sendo investigado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Salgadeira. Salgadeira. Nós ficamos três anos para tirar a empresa. A obra demorou quatro meses. Estrada do Moinho. Vanderlei da Trimec. Sócio nós sabemos de quem. Não é isso? Nós estamos processando ele para que ele devolva cinco milhões de reais. Nós temos a burocracia normal do processo. Agora eu quero voltar à questão do VLT. Os vagões estão lá parados. Mato Grosso não recebeu os vagões. Existe um ditado latino que diz assim, Resperito Dominus. Transformando isso em português. A coisa perece na mão do dono. A responsabilidade pela manutenção dos vagões é da empresa. CAF não é do consórcio, não é do Estado de Mato Grosso. Entendemos isso? O Estado não recebeu. Quer dizer, o Estado não está dando manutenção aos vagões. Quem dá manutenção é a empresa que é responsável. Então aquela história de que o Estado gasta quantos milhões por mês? Mês, né? Para manter a obra parada. É mentira isso aí? Isso aí é o valor que lá na frente será debitado da matriz financeira do consórcio. É a mesma situação, me permita, da Avenida da FEB e da Avenida do CPA. Quanto nós gastamos na Avenida Prainha, Avenida do CPA, para reconstruir a Avenida da Prainha e a Avenida do CPA? Entendi. Oito milhões de reais. O Estado gastou oito milhões de reais. Se vocês forem lá no monumento Liso e Guimarães, a placa está lá. O município que vai lá e parece dois ou alguma coisa, chegando a três. O Estado, oito. Nós reconstruímos a Avenida da Prainha, reconstruímos a Avenida do CPA. É a mesma coisa que fizemos na Avenida da FEB. E depois isso é devolvido na matriz financeira. Mas falando em Prainha, pegando esse gancho aí, o Wilson Santos, que era seu secretário de Estado, estava tentando tocar o Brasil. E eu quero elogiar o Wilson Santos, o Galo, o Ciro, o Emanuel Figueiredo, fizeram um grande trabalho, tudo prontinho. Sim, mas o Wilson Santos sentou aí onde se for, tá? Por favor. E ele falou, olha, é inviável, Reverte. Não, existe estudos. A Prainha é água. É oca. É oca. Como é que você vai botar um vagão lá, com 30 vagões e com 5 mil pessoas dentro, que não vai correr o risco de caída, foi lá naquela água que eu tava lá. Um dado importante, né? Outra. O VNT não vai conseguir subir a Avenida do CPA. Não, existe estudos. O viaduto do... Mas isso aí é... Passa do lado do shopping. Parece que não é o FNT. O VNT não vai conseguir subir. Ele não vai conseguir contornar o Morro da Luz. Amigos, o VNT, pelo estudo que foi feito pela KPMG, o Estado tem que subsidiar o VNT em 50 milhões por ano. Sim. 50 milhões. Por isso eu digo, foi um erro histórico de Mato Grosso. Quantos BRTs daí é pra construir? Três. Aí a culpa é do Pedro Taques. Sim. Eu assumi, a viúva tem que cuidar dos filhos da viúva. Mesmo os filhos feios da viúva. Nós temos que cuidar e criar os filhos da viúva. Esse é um filho que nós temos que cuidar. Mas aí a culpa é do Pedro Taques? A culpa, amigos, é de quem roubou o povo de Mato Grosso. E eu, com todo respeito, esta culpa não tenho porque eu fui um dos únicos que lutei contra o... Então, mas volto na pergunta. Por que terminar uma obra que é escandalosa? A meu ver, o Cuiabá não comporta mesmo. Me perdoe quem acha que me comporta, quem não comporta. Porque nós temos, nós vamos vender os vagões do VLT, 700 milhões de reais, são vagões que você não vende no supermercado. Não, o Rio de Janeiro está pronto. Tem que saber se serve lá no Rio de Janeiro. Essa, exatamente isso. É, a mesma situação do VLT de Cuiabá e Vazagrande, aí a mesma situação do metrô de Salvador, que foi resolvido há um ano. Isso aqui foi resolvido há um ano, porque hoje, né? Eu quero voltar à questão da linha da Pantanal e do VLT juntos, por favor. Foi mais ou menos igual, realmente, tudo o metrô de Salvador. Eu falava disso aí no Marecção, o gordo lembra bem disso. Metrô de Salvador, mesmo caso, e Salvador dá três, quatro vezes Cuiabá. Comportam o metrô de Salvador. Só um detalhe. O Maracanã, ele foi devolvido para o Estado. Sim. Não é isso? Sim. Tá. Existem estudos aqui do Mato Grosso, e a MT Par está levando a cabo esse estudo, que para que alguém possa tocar a Arena Pantanal, nós precisaremos de oito shows internacionais durante um ano. Tipo, Michael Jackson, o Maracanã, o Maracanã, não tem oito shows por ano. Aqui não vai ter oito shows. O Maracanã e o Maracanã jogam, hein? Não, aí... É um show de horror. É um show de horror. Me permite assim, então, o VLT e a Arena Pantanal... Amigos, vamos discutir o seguinte. Copa do Mundo em Mato Grosso. Foi um erro. Total. Total. Ridículo. E agora... Copa do Mundo em Mato Grosso, o evento, está dizendo, o evento ficou chico. Total. Não compro. Não compro. Todas as dívidas na Copa do Mundo? Todas. E foi bom gerido isso, governador. Se tivesse tido... Ah, o roubalheiro, após. Eu falei isso aqui, depois da Copa, o país... Ah, mas tem uma grande obra lá no Mato Grosso. Tem que ser roubada. Aliás, a Copa... Mas vamos falar de futuro. A Copa foi um erro no Brasil. Me permita falar de futuro. Foi um erro no país inteiro. Me permita. Até porque, segundo Antônio Carlos Belchior, o passado é uma roupa que não serve mais. Vamos falar de futuro. Mas no Brasil, infelizmente, até o passado é mudado, né? É. Alguns mudam, né? Podemos esquecer o passado. A roda é cabra, a roda é com certeza. Amigos, eu quero pedir o seu apoio, pedir o seu voto. Eu quero dizer que nós fizemos muito. Mas não fizemos tudo. Eu quero uma reflexão a você. Não fizemos tudo. Porque, infelizmente, nós pegamos a maior crise econômica que o Brasil já passou. E isso é fato. Empresas quebraram no Brasil todo. Isso é fato. Você sofreu com dificuldades financeiras. Além disso, nós pegamos uma herança maldita. Todos os processos, nós encontramos, abre uma gaveta, tinha um esqueleto nesse processo. Nós economizamos na máquina um bilhão de reais. Nós recuperamos para o Estado de Mato Grosso mais de um bilhão de reais. E isto, 25% foram, desculpe, para os municípios. Eu quero pedir o seu voto, pedir o seu apoio. E me permita também, André e Paulo, pedir o voto para o senador Nilson Leitão. Pedir o voto para a senadora Selma, que são duas pessoas que merecem estar no Senado da República. Olhe quem está para cá, quem está para lá. A reflexão é sua. E um detalhe importante. Não farei o diabo para ganhar a eleição. Não faço acordo, não divido cargos no Tribunal de Justiça, em desrespeito ao Poder Judiciário de Mato Grosso. Não divido cargos no Tribunal de Contas, em violação à honra do Tribunal de Contas do nosso Estado. Não faço promessas que nós não poderemos cumprir. Nós não terminaremos o VLT em um ano. Isso é fato. Eu preciso do seu apoio, preciso do seu voto, para que Mato Grosso possa seguir em frente. Avançamos muito na educação, graças a Deus e aos profissionais da educação. Avançamos muito na segurança pública em Mato Grosso. Salvamos vidas. Só o Corpo de Bombeiros salvou 5 mil vidas em razão do aumento do efetivo. Só a segurança pública em Mato Grosso, em 2014, foram mais de 1.300 homicídios. Em Mato Grosso, mais de 1.300 homicídios. Em 2017, 900 e poucos homicídios. Ainda é muito, Paulo. Ainda é muito, André. Mas, se nós não tivéssemos tomado providências, feito gestão na segurança em 2015, 16 e 17, em 2017 nós teríamos 2 mil homicídios em Mato Grosso. Nós caímos de 1.300, não subimos para 2 mil e chegamos a 900 e poucos homicídios. É muito. Concordo inteiramente. Precisamos diminuir. De 39 homicídios para 100 mil, chegamos em 28 homicídios para 100 mil. Neste primeiro semestre de 2018, estamos em 13 homicídios para 100 mil. Cuiabá, hoje, é a capital brasileira que mais diminuiu o número de homicídios. Saúde reconheço. Precisamos avançar mais rapidamente. No entanto, enquanto a administração passada instalou 57 UTIs em 5 anos, nós instalamos, em 3 anos e meio, 204 UTIs. Precisamos de mais 200 UTIs. 200 UTIs. Só Deus pode confortar o coração da mãe daquela criança que faleceu em Peixoto de Azevedo. Só Deus. Mas em Peixoto de Azevedo não tinha hospital regional. Nós que criamos o hospital regional de Peixoto de Azevedo. E em Guarantando Norte, nós estamos repassando dinheiro. Em Terra Nova, estamos repassando dinheiro. Em Pontos Lacerda, estamos repassando dinheiro. Barra do Garças, eram 200 mil por mês. Passamos para um milhão de reais por mês em Barra do Garças. Precisamos de mais UTIs. Sim, mas nós instalamos 204 UTIs. Quantas pessoas nós salvamos com essas 204 UTIs novas? Muitas pessoas. Rondonópolis não tinha cirurgia cardíaca de peito aberto. Nós fizemos 300 cirurgias em Rondonópolis. Mato Grosso fez 70 mil cirurgias de catarata. 70 mil cirurgias de catarata. Pessoas simples que estão enxergando, que não eram enxergadas. No CPA, nós entregamos 3 mil títulos de regularização fundiária. No Tijucal, 800 títulos. No Estado todo, entregamos quase 15 mil títulos de regularização fundiária. Agora precisamos de mais. Fizemos 2.600 quilômetros de estradas, mas faltam 8 mil quilômetros de estradas. 8 mil. Fizemos 100 pontes, mas faltam 2 mil pontes. 2 mil pontes. Nós precisamos de 8 mil quilômetros de estradas. Eu não tenho 8 bilhões de reais. Quem falar que vai fazer 8 mil quilômetros de estradas em um ano, está mentindo. O nosso projeto eram 4 mil quilômetros de estradas. Fizemos 2.600. Todas as saídas de Cuiabá estão sendo duplicadas. É o governo do Estado que está fazendo. Santo Antônio e Leverger, estamos duplicando. Saída para Guia, estamos duplicando. Se você vier de Rosário Oeste a Cuiabá, você não encontra um buraco. Se você for para Chapados de Imanais, até a Fundação Bradesco, nós é que estamos duplicando com ciclovias. A trincheira ali da Procuradoria Geral do Estado, nós é que estamos fazendo. Aliás, mais ou menos 25 de setembro deste ano, os carros já estão passando por baixo. Até sábado, a primeira alça está pronta. Já vamos... A conclusão, até o Brasil Beach, até quando vai ter contato? O Brasil Beach, está faltando uma parte do meio, você viu, do Rodoanel. Até na porta dos florais, já está praticamente pronto. A iluminação começa agora. Devemos entregar essa obra em outubro, no máximo. Outubro deste ano. Coxa e o pó do ouro. Nós é que estamos movimentando. Algumas pessoas dizem assim, Paulo e André, mas no cospó do ouro tem mil pessoas? O senhor está pavimentando para o cospó do ouro? Turismo, né? 300 anos. É. Essas pessoas estão esperando. Água fria. Fizemos 23 quilômetros, faltam 23 quilômetros. Do cospó do ouro, nós queremos seguir até a ponta de ferro. O senhor conclui essa água fria este ano ainda? Sim, concluímos este ano. Eu fiz uma vistoria. Esta semana lá faltam 23 quilômetros. 23 já estão prontos. Governador... Eu fui que dia na água fria, hein? Esta semana eu fui na água fria. Eu preciso terminar o programa. Tenho que entregar para o senhor a caneca do programa. Mais uma que o senhor vai levar lá para o seu gabinete. Porque eu levo e o levo para casa também. Também. Vai dar para a dona Ida também, a senhora. Ela já tem uma. Já tem uma. Tá bom. Antes de encerrar, eu preciso fazer essa pergunta para o senhor. Preciso fazer, é esquisito, né? Preciso fazer essa pergunta para o senhor. O Mauro Mendes, seu adversário, lhe deu uma cutucada. Cutucada? É, uma cutucada no sentido figurado. Dizendo que o senhor vai perder a eleição, é que é para o senhor já procurar a empresa dele e levar seu currículo lá para tentar se candidatar à vaga de gestor. O que o senhor diria para o Mauro Mendes sobre essa declaração? Eu digo ao Mauro Mendes, que ele já está dividindo o cargo no Tribunal de Justiça, já está dividindo o cargo no Tribunal de Contas, já tem o secretário da CINFRA, que deve ser, se ele ganhar a eleição, alguém do PMDB, segundo ele disse, na Secretaria de Fazenda também, aqueles que quebraram o Estado de Mato Grosso. Qualquer emprego é decente, qualquer emprego é decente, eu não tenho medo do meu passado. Eu sou um servidor público simples, eu tenho o mesmo patrimônio que eu tinha como procurador da república, como senador e como governador. Agora, pode ter certeza, Mauro, até na sua empresa eu trabalhei, trabalharia, desde que eu recebesse o salário. Existem 800 pessoas que estão passando fome porque você não paga o salário. Aliás, é uma coisa estranha, a sua empresa está quebrada, devendo 120 milhões de reais, proporcionalmente, deve mais do que o Estado de Mato Grosso e você é milionário, passeando. Como a pessoa na física pode ser pessoa milionária e na pessoa jurídica quebrada? Isso é falta de respeito. Você está demonstrando todo o seu perfil. Eu quero desejar a você paz e bem. A política, ela existe para superar a guerra. Eu não sei por que você que está em primeiro lugar, vai ganhar no primeiro turno, está tão nervoso, está tão irritado. Qual é a irritação? Vamos debater Mato Grosso, né? Pare de irritação a você, leia o Salmo 91. Tchau, Paulo. Obrigado. Obrigado, governador, pela entrevista. Obrigado, Paulo. Obrigado. Não me levem a mal. Não se encaixar. Abaqui, foi uma conversa. Imagina o seguinte, eu já passei a fase de ficar chateado. Eu sou um homem feliz, governo o estado onde eu nasci, não fiquei rico na política, não tenho empresa para recuperar, não quero ficar rico. Sou uma pessoa que quer cumprir o meu papel e ser um bom servidor público. Obrigado, governador. Obrigado você em casa. Aliás, não vou mudar a jornada de trabalho dos policiais, nem cortar salário do professor. E vai pagar salário de um dia. Sim. Nós estamos pagando salário a cada 30 dias. Estão recebendo dia 10, porque nós temos o fluxo de caixa dia 10. Melhor que quem não está recebendo salário. Mas o Maru falou que vai pagar dia 30. O Maru falou isso. Ele não paga nem da empresa dele, né? Bom, gente, obrigado pela companhia. Obrigado, governador. Obrigado, Paulo. Obrigado a toda a sua equipe que esteve aqui também acompanhando a sua entrevista. Você em casa. Até a próxima. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vare das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.